Boa noite pessoal, que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje a gente reagir ao vídeo observando meu corpo com um microscópio nojento do dark frame Vocês pediram bastante pra me reagir a esse vídeo Então bora aqui assistir, no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição O snap, o twitter e o instagram Que é muito importante pra você ficar por dentro, tá tudo aí embaixo Então bora reagir aqui, deixa eu me ajeitar na tela Não reparem na minha cara de sono, eu acabei de acordar Tô até com o meu cafezinho aqui, então vamos lá Go Isto é tudo pelo Nossa Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o dark Acabei de acordar, foi coisa nojenta Caralho, é o moreno E bom pessoal, eu comprei aqui um microscópio Tecnologia aqui na minha mão, muita tecnologia O que é que isto faz pessoal? Basicamente eu vou conseguir observar tudo aquilo que eu quiser Ampliado mil vezes E eu quando era pequeno eu costumava ver muitas coisas ao microscópio Tipo animais, eu cheguei a ver iogurte Eu não sei se vocês sabem, mas tipo o iogurte é composto por bactérias Tem milhares de aranhas dentro do iogurte Meu, tem muita porcaria nojenta Que provavelmente vocês nunca viram, né? Nem eu Imaginem só, ver insetos Ver iogurte Ver tipo texturas de materiais Ver espermas Pé What the... Meu, deve ser muito louco Mas como vocês podem ver pelo título Hoje nós vamos ver então o meu corpo Vamos ver como é que é a minha pele O meu cabelo, o meu olho, as minhas pestanas Meu, eu tenho aqui muitas picadas de mosquitos Vou-vos mostrar também como é que elas são por dentro Eu ainda não vi, mas deve ser tipo, é nojento Mas já sabem pessoal, nós vamos bater aqui uma meta Vamos tentar então chegar aqui aos 100 mil likes E se nós conseguimos ficar aos 100 mil likes Eu vou ali fora, ao jardim E vou caçar todo o tipo de insetos que eu encontrar Mosquito, lagarto Não, isso não é inseto É rápido Bicho da conta Bicho Maria Bicho Café Maria Formiga Escarvelho Louva a Deus Louva ao demónio Vou tentar encontrar todo inseto possível Se chegarmos aos 100 mil likes É Como vocês podem ver Eu já tenho aqui a imagem do microscópio Mas está boé desfocado Porque eu ainda não tenho um alvo, né? Mas vamos lá 3, 2, 1, vai Parece que está tudo arriscado, né? Oh my god, eu vou me assustar tanto Uou! Vejam só pessoal Esta é a minha pele vezes mil, meu Parece pele de frango Caralho, o que é isto? Eu tenho muita sujeira na minha cara Olha ali Um pelinho Ih, tem ali um pelo encravado, meu What the fuck? Olha ali Um pedaço de barba What? Ah, espera, espera A barba, a barba Uou! Nossa, não Não acredito, meu Vê-se muito bem os pelos ali da barba, meu Tem ali uma coisa amarela dentro da... Isto parece em larvas Este projeto de barba aí também Vamos lá ver o nariz, bora Uou! Eu tenho pelo no nariz Como? Ele tem mais pelo no nariz do que aqui, ó Vejam só a quantidade Ah, ah, ah Ah, nojento Meu, a minha pele está cheia de gordura Ai, que nojo Ok, agora é a sobrancelha What the fuck? Vejam só a grossura dos pelos, meu Está muito grosso Cheio de sujidade aqui Parece de palha, não parece? Não, tem muita gordura E a minha testa tem? Parece que ela é aquela parte da vassoura Vou tentar agora vir no meu cabelo Bora 3, 2, 1, vai Ah, o cabelo não Aí, brutal, meu Vejam só a mudança de cor Tipo, aqui tem um azul mais escuro Aqui começa a ficar, tipo, mais claro Eu não sei Esta é a minha parte preta do cabelo Ih, até se vê a pele, meu Ah, língua Meu, dá pra ver tudo na língua O que que é isso, mano? Você vai tomar um café Vamos agora tentar ver o meu dente Bora Vejam só, pessoal É muito estranho, meu É quase como se fosse uma unha Olha aí Já não consigo mostrar bem a boca Porque isto tem bacia, né? Vamos tentar ver o meu braço Ok, o braço é mais simples Mas vejam só como é que fica a textura da pele, meu Ok, eu tenho aqui um sinal Vamos lá ver o meu sinal Ui, está aqui, está aqui What the fuck? Está bem castanha Vamos lá ver o meu sovaco O meu sovaco agora Não, não Olha o meu sovaco Não Não Vejam só a quantidade de porcaria que tem na minha unha Olha, é um pelo, meu What? Eu tenho isso debaixo da unha Não, para Não, eu não vou ver Estou tudo sujo Mano, acabei de acordar, cara Ai, minha teta é assim O que é que você está... Ai, o meu... 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 O que é que você está... O que é que você está... Agora tem dia que você espiriu para me ver Vejam a quantidade de sujeira com os pelos pelos Obrigadão, hein, galera Está muito sujo Ok, pessoal, agora vamos ao mais interessante Eu tenho aqui picadas de mosquitos na minha perna E vamos ver como é que elas são ao microscópio What the fuck? O quê? Parece um buraco gigante Tem muito sujo... Pera, 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 pera Não, não filma de novo, cara Não, não filma de novo Ah, velho Está tudo infectado Meu, isto tem pelo ali dentro Não dá para ver, velho Ah, tem, tem Acho que já tirei... É isso Já foi o pelo embora Não está muito nojento Ah, já estou cansatado assim Ok, o que é que podemos ver mais? Não sei se conseguem ver Mas eu tenho aqui esta borbulha Aqui Vejam só como ela é Meu, é muito, é muito nojento Tem sempre um pelo Não sejam reparando Sempre um pelo Ah, e outra coisa Eu tenho aqui uma cicatriz no meu braço Eu não sei se conseguem ver Mas tipo, é horrível Vamos tentar vê-la com o microscópio Não dá para ver muito bem Mas nota-se que já tem aqui uma diferença de pele Olha só Essa é a pele da cicatriz, meu Bem rugosa Olha aí Nem dá para perceber o que é que é Bem estranho, meu Ah, já sabem pessoal Comentem aí Coisas que vocês querem que eu veja com o microscópio Tipo, pode ser que qualquer coisa Eu faço um vídeo Ela é metade Porque é importante É porque eu preciso para comer pão Como é que eu me esquecia? Vamos ver no nariz, pessoal Ai, é o meu nariz Deve estar tudo sujo 3, 2, 1 Vai Ah não, 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 não Eu não quero ver Tem coisas lá dentro Ah não Não pode Está até mais de boa Na nariz Tem coisas agarradas nos pelos Ai, que nojo Ok, pessoal Eu tive uma ideia Eu vou chamar aqui alguém que esteja cá em casa E vamos ver o corpo deles E ver se a pele é diferente da minha E se o cabelo é diferente do meu Bora ver Bora, bora, bora Pessoal, os únicos que estavam aqui em casa É o Ant e o Windo Oi, oi, putz Isso é o quê? Olha aí Olha aí a minha barba Olha aí a minha barba Pessoal, uma tatuagem aqui Olha aí Oi, oi Vê se a tinta toda Vê o vermelho Vai para o vermelho agora Pera Oi O que? Brutal, meu Eu tenho que repassar a minha Está desse jeito Está bem claro Pera, pera Mas anda mais para aqui Parece esparguete, mano É bem estranho, meu Olha aí Que nojo, mano É bem parecida à minha Olha aí Vai falar à tua pele Ah, ah, ah Ah, as pelinhas Parece, parecem Duas cores de barba Olha aí Ah, barba ruiva e barba preta Olha aí meu lábio Aia Olha a saliva ali Olha ali debaixo da unha Não, não, de novo não Que estranho Não dá um negócio Não, para Não sei o nome, cara Olha aquele selo, meu Mostra só o teu dedo O dedo aposta está cheio de bocarias lá Ah Uma impressão digital, que é fixe, meu Mas anota-se mesmo Anota-se mesmo as linhas De impressão digital parece uma minhoca assim, uma umbigo uma minhoca um cutão olha ali o cutão sujou até a tela do negócio que nojo sujou até de pela telinha ai que é isto? ai eu acredito tu tens uma bola de pelo no umbigo ai que nojo olha ai é acabei de acordar aqui que eu me inventar de ver parece pelo pelo já velho um corte no braço do umbigo ah ta sujo o negocinho gente ai ai jesus tem branca ai a volta ta cheio do pelo do anto ainda olha olha lá o que? parece uma frita e já viram esta aqui? é bueno gente olha ali ai que nojo ai que nojo ai ai positively ai 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 Não, não faz não. Eu já tive a ver o meu mas... Está limpinho? Vê se ali umas coisas. Mas está mais ou menos. Agora o nariz do Ante. Cheio de pelo! Tu tens muito pelo aí. Mas está limpo. Disse esteve na tua ferida. Do Windo agora? Onde é que tem macaco? Olha ali! Abastei dele! O Windo perdeu já. Não perdeste. Espera, é bem suado. Não, suado não. Ah, sujou o negócio de novo. Pulhou tudo. Já não punhiste não. Vou na língua depois. É nojente, eu avisei-vos. Mas bom pessoal, eu acho que vamos ficar por aqui com este vídeo. Já sabem, se vocês quiserem mais vídeos deste género, assim com o microscópio e outras coisas loucas. Deixem 100 mil likes neste vídeo. E nós vamos capturar insetos ali fora. E vamos ver insetos com o microscópio. Yes pessoal, já sabem. Um novo sataná. E vejam os próximos vídeos que vão aparecer aqui ó. E aqui em baixo vocês podem subscrever aqui no canal do Dark. E é isso. Fica bem, até a próxima. Não. O que que você coloca isso no final, cara? Acabou? Acabou isso. Começo comercial já de outro vídeo, você é louco? Bom galera, esse aqui foi o react do vídeo. Observando meu corpo com o microscópio nojento do Dark Frame. Vídeo muito fish. Fish né, que os caras falam. Fish é o que? Tipo, legal? Muito bom? Sei lá. Primeiramente queria falar pra vocês. Queria agradecer a vocês. Deixa até aí olhar o vídeo aqui. Que eu perguntei no último vídeo pra vocês. Quem que morava na casa além daquelas pessoas que eu já conhecia. Que era o Ovelha Nigga, o Dark, o Ant e o Sircásio. Vocês responderam. Teve bastante comentário falando do pessoal. Então obrigado a todo mundo aí que falou quem que morava lá. Deixa até dar uma olhada aqui nos comentários. Que teve muito comentário explicando quem morava lá. Ó, quem mora lá é o Sircásio, o Nuno Moura, o Windle que apareceu nesse vídeo. Que eu tinha esquecido. O Gato Galáctico também mora. Que é um BR lá. O Ant, o Dark e o Ovelha Nigga. Beleza, acho que foi esse. Teve bastante gente comentando. Bom, só queria agradecer a vocês os comentários aí de verdade. Agora falando sobre o vídeo, eu acho que foi a pior escolha da minha vida. Ter pego esse vídeo pra me reagir de manhã. Bem de manhã, porque agora são que horas? Dez e pouco, cara. Acabei de acordar, mano. Eu já tô até lembrando do vídeo, ó. Essa velha, você é louco. Brigadão a todo mundo que pediu pra mim reagir esse vídeo. Agora eu entendi os mais de 100 likes no pedido, tá? Muito obrigado. Nossa, o café até esfriou, mano. Agora eu sei que depois desse vídeo eu nunca mais vou olhar pra minha pele do mesmo jeito. Agora eu vou sempre imaginar esse monte de... Ah, tá dando um negócio já em mim. Ah, é, galera. Eu falei pra vocês que hoje eu ia postar o Tista Responde, mas eu fiquei com preguiça. Só isso. Tem muita pergunta aí e eu tô com preguiça de pegar as perguntas. Não, zoeira. Mas eu tô deixando mais um tempinho pra mais gente mandar pergunta lá, tá? Já estão com mais de 50 perguntas, mas se quiser mandar mais lá, eu vou tentar responder rápido no vídeo pra responder bastante. Então, entra aí no Instagram, segue lá e manda essa pergunta na última foto que tá pedindo lá, caso você não fez isso ainda. É, e é isso então, galera. Não esquece de seguir as redes sociais na descrição. É, cara, achei muito fixe o vídeo, gostei demais. É, achei nojento, bem nojento, mas é da hora o vídeo. Eu tô bastante risado com os vídeos do Dark agora. Eu conheci o canal dele graças a vocês, então tenho que agradecer demais a vocês. Eu não posso esquecer de reagir ao vídeo do antes, isso é demais, mano. Só que eu acabo esquecendo, acabo reagindo outros porque às vezes tem mais pedido. Mas eu tô reagindo antes ainda, tá? Fiquem calmos. E até o próximo vídeo, então. Tchau.